Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Presidente Gabriel Souza destaca volta das sessões plenárias presenciais após 20 meses. A Assembleia lança novo portal com ênfase na interação e na transparência. Deputados aprovam projeto que institui plano de carreira dos servidores do Judiciário e outras 12 matérias. E você vai ver ainda. Vereadores da 4ª Colônia realizam encontro anual na Assembleia. No primeiro grande expediente, depois de 20 meses, Gabriel Souza destaca o trabalho parlamentar durante a pandemia, novo regimento interno e a modernização do site do Legislativo. Na avaliação do presidente, a Assembleia conseguiu se adaptar às dificuldades impostas pela crise sanitária, se aproximou da sociedade e democratizou os debates. Uma sessão histórica. Assim, o presidente da Assembleia classificou o reencontro presencial dos parlamentares no plenário 20 de setembro para a votação dos projetos da ordem do dia após 20 meses. Ao retomar o espaço do grande expediente, também suspenso desde o dia 16 de março do ano passado, Gabriel Souza destacou as inúmeras mudanças que a Assembleia teve que promover para garantir a continuidade das atividades legislativas durante a pandemia. O trabalho culminou na reforma do regimento interno, a primeira em 30 anos, que entrou em vigor nesta terça-feira. Ao atualizar o seu regimento, a Assembleia Legislativa não promove alterações somente no âmbito interno, em Tramuros, aqui dentro do Parlamento, mas se coloca como o espaço de representação conectado com a sociedade do século XXI. O novo regimento, como ressaltou o presidente, além de disciplinar as atividades realizadas por meio de plataformas digitais, tem instrumentos que aproximam a Assembleia da sociedade, favorecendo a interatividade. Um exemplo é a consulta público online, um recurso que permite aos cidadãos opinarem ou enviarem sugestões às propostas em discussão no Palácio Farroupilha, tornando o Parlamento mais democrático. O novo espaço estará disponível no nosso site, que, aliás, é um site novo, completamente reformulado, que acabamos de lançar. Nesse espaço, o cidadão poderá dar sua opinião sobre os projetos que estão aptos à votação e deixar a sua contribuição sobre o que pensa sobre a proposta, se é favorável ou contrário. Com as novas regras, as sessões plenárias deliberativas serão apenas presenciais, mas as outras atividades da Assembleia, como reuniões de comissões, audiências públicas e demais eventos, podem ocorrer de forma online ou híbrida. Para o presidente, a pandemia trouxe esse aprendizado, o uso da tecnologia para ampliar a participação popular nos debates. E agora, o sistema continuará incorporado à rotina, mesmo depois, quando for declarado o fim da pandemia. O parlamento pós-pandêmico será tão simétrico quanto possível com as pessoas, com a sociedade a qual representa também desse novo tempo. Vamos continuar tendo sessões híbridas, quando não deliberativas, audiências públicas híbridas, quando solicitadas pelos parlamentares, entre outras atividades, como o caso das comissões permanentes, as quais podem continuar funcionando de maneira híbrida, oferecendo muita eficiência e economicidade para os trabalhos dessa casa. Gabriel Souza ainda celebrou a vitória da ciência neste período, mas ressaltou que o combate ao coronavírus não acabou. O presidente disse que o retorno das sessões presenciais está em sintonia com a volta das aulas nas escolas e com o esforço para consolidar a retomada de outras atividades que representam um impacto positivo na economia. Nesse sentido, ele chamou a atenção para os seminários e pesquisas que a Assembleia está realizando para desvendar o cenário herdado da pandemia e as alternativas para o Estado seguir em frente. Aliás, é no momento de crise que o Legislativo Gaúcho, onde estão representados os 11 milhões de cidadãos que moram nesse Estado, deve liderar o processo de recuperação, propondo soluções, sendo o palco de debates sobre os temas mais importantes para as pessoas e auxiliando o Estado no caminho de retomada das atividades e da economia. O Grupo Executivo de Acompanhamento de Debates do Fórum Democrático promoveu o encontro no plenarinho nesta quarta-feira, direcionado às pessoas idosas. Falar de qualidade de vida durante o envelhecimento. Que cuidados básicos as pessoas idosas devem ter para evitar doenças graves? E como não ficar de fora de um mundo cada vez mais digital? Para debater estes e outros assuntos, foi realizado nesta segunda-feira, aqui no plenarinho, o painel Educação, Inclusão e Envelhecimento. O Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa reuniu várias entidades e ofereceu uma série de palestras. Um recado ficou bem claro. Envelhecer não significa parar no tempo e pode ser bem melhor se tiver planejamento. Esse conceito de gerir o envelhecimento é como gerir a própria vida. O que eu quero para o dia de amanhã? E não é porque uma pessoa é idosa que ela para de sonhar, que ela para de ter necessidades. Só que nós sabemos que para todas essas necessidades, eu preciso planejar. Eu preciso fazer economia, eu preciso dar passos para isso. como se eu quiser exercer uma nova profissão, eu vou ter que me preparar para ela. E para uma fase da vida, eu também preciso me preparar para ela. Fazendo o controle da hipertensão arterial, da pressão alta, medindo a glicose para ver o diabetes, o colesterol para ver se tem colesterol alto, controlando o peso, fazendo exercício físico, não fumando, e com relação a câncer, fazendo os exames preventivos, do colo do útero, os exames da mama, do intestino, da boca, tem uma série da próstata, não é? Não fumar. O idoso é um fato natural no Brasil, nós estamos indo, segundo os dados, para ser o quinto país do mundo em idosas, e algumas experiências, tanto na área da educação, como no mundo digital, do qual nós não podemos fugir. Nós temos que acessar o banco, apertar botão, conviver com controle remoto, com a internet. Então, foi uma tarde de envolvimento, e que eu acho que vai ser uma primeira de outras tantas, onde nós vamos conseguir difundir o coletivo em detrimento do pessoal. O evento, em formato híbrido, teve um público presencial com experiência no assunto. Aos 70 anos, a dona Almeri capricha no visual. Segundo ela, além de cuidar da saúde, é preciso não esquentar muito a cabeça. Procura curtir, aproveitar, não botar empecilhos, né? Acorda de manhã, o que eu vou fazer hoje? Faz tudo, deixa o dia correr tranquilamente, isso aí ajuda bastante. Não criar problemas onde não tem, né? E a Comissão de Educação aprovou, na reunião desta terça-feira, pareceres favoráveis a dois projetos de lei que instituem, no Estado, o Dia do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares, e o Junho Violeta, para a conscientização sobre o enfrentamento e a prevenção da violência contra a pessoa idosa. Também foi aprovada a realização de três audiências públicas para debater ICMS na educação, condições de uma escola estadual indígena no município de Viamão e para tratar das políticas estratégicas para a educação profissional. A Comissão de Educação, após aprovar todas as matérias da ordem do dia da reunião desta terça-feira, abriu espaço, a pedido do deputado Beto Fantinel, do MDB, para a divulgação do primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania, organizado pelo projeto Ponta Educação e Cidadania, que acontece entre os dias 26 e 29 de novembro, em Porto Alegre. E esse congresso, só para vocês terem uma ideia, então ele acontece no primeiro dia na Vila Planetário, no segundo dia ele vai acontecer numa escola municipal da Lomba do Pinheiro, no terceiro dia iria acontecer na Restinga, mas vai ficar mais fácil fazer só na escola da Lomba do Pinheiro, manhã e tarde. E no terceiro dia no Rubemberta, em duas associações do Rubemberta, a Amorb e o Satélite Prontidão, que também é um clube negro que faz parte, ambos fazem parte do Ponta, que é um clube negro de 120 anos de existência. E daí no dia 29 na Câmara de Vereadores. Então, apoio do Cidade Educadora, o Ponta Educação, trabalhando foco nas comunidades vulneráveis e foco em rodas de conversa. Isso é bem importante que se diga. Finalmente, só para vocês terem uma noção das temáticas, eu vou botar só no dia 27 aqui, para vocês saberem o que vai ser no dia 27 as discussões. Políticas ligadas ao currículo, então, nova BNCC, comunidades, escolas e educação, como é que tu leva a educação para além da escola, para o entorno das escolas, inclusão digital, cultura e esporte e assim por diante. No encerramento do primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania, vão ser discutidas as temáticas da sociedade civil, universidades, poder público e empresas. Nesse último dia, acontece, segundo Gabriel Goldmeier, o diálogo mais direto com o poder público. Ele destacou que um dos principais debates vai ser sobre lei federal, que assegura que todos os cursos superiores destinem 10% da carga horária curricular para atividades de extensão, com prioridade para ações voltadas às áreas de grande relevância social. E a Comissão de Assuntos Municipais aprovou, nesta terça, os pareceres favoráveis a dois projetos de lei. O primeiro foi proposto pelo deputado Aloysio Klasman, que institui a política estadual para os hospitais de pequeno porte no Estado. Outra proposta é da própria comissão e corrige os limites entre os municípios de Farroupilha e Caxias do Sul. Os parlamentares aprovaram também a realização de audiência pública para debater a proposta do governo do Estado e CMS Educação, que vincula o repasse aos investimentos no ensino feitos pelas administrações municipais. E a Assembleia Legislativa instalou, na tarde desta terça, a Frente Parlamentar em defesa do movimento ERS-118 sem pedágio, formado por empresários e políticos da região metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa desta frente é do deputado Tiago Simón. A praça de cobrança em área urbana está prevista no programa de concessões de rodovias do governo do Estado. Para o deputado Simón, que disse não ser contra as concessões, o pedágio pode trazer consequências nefastas para dois municípios muito vulneráveis, Alvorada e Viamão. Nós estamos falando de um pedágio no perímetro urbano, nós estamos falando, não é, de um fluxo doméstico de mais de 150 mil veículos e justamente nas duas cidades mais vulneráveis do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando da cidade que das 497 cidades ocupa a última posição em termos de vulnerabilidade social e econômica é a menor renda per capita do Estado do Rio Grande do Sul. E Viamão, cidades que têm o seu valor, que têm um povo batalhador, um povo trabalhador, mas que por uma série de contingências, infelizmente, hoje, estão numa situação de vulnerabilidade. E Viamão também se encontra numa posição muito difícil, muito sensível. Já o coordenador do movimento ERS 118 sem pedágio, Darcy Zotes, apresentou alguns dados que comprovam que a instalação de uma praça de pedágio em área urbana da região metropolitana seria um grande equívoco, pois poderia tornar os produtos e serviços mais caros, além de provocar a fuga de empresas. Os seis municípios que compõem a região que são cortados pela 118. Esteio, Sapucaia, Cachorinha, Gravataí, Alvorada e Viamão representam 10% da população do Estado, que tem 497 municípios. E nós estamos discutindo 16 quilômetros de 1.131, que é o total do programa de concessões. Então, nós estamos discutindo uma parte muito pequena. É injusto penalizar toda a região em Alvorada e Viamão, como o deputado falou, uma obra que, com o dinheiro arrecadado só desta praça, se fazem praticamente 40 duplicações dos 16 quilômetros que restam a serem duplicados na 118. Então, é inadmissível essa situação. E você vai ver depois do intervalo as votações desta terça-feira na retomada dos trabalhos presenciais. E ainda, legisladores municipais debatem importância dos consórcios públicos. Nós já voltamos. voltamos com o nosso jornal Assembleia, destacando agora as votações em plenário. Os deputados aprovaram 13 matérias nesta terça-feira na primeira sessão deliberativa totalmente presencial desde março de 2020. O projeto mais discutido da Ordem do Dia foi o que cria o plano de carreira dos servidores do Judiciário. Vários deputados subiram à tribuna nesta terça-feira para lembrar que o Judiciário do Rio Grande do Sul é o único que ainda não tem um plano de carreira para os servidores. No entanto, os parlamentares da base do governo defenderam que a valorização dos funcionários precisa levar em conta também os limites do orçamento do Estado. O projeto já havia entrado em votação na sessão anterior mas a apreciação do texto foi suspensa após conflitos entre os servidores e os deputados. Nesta semana o deputado Matheus Vespi apresentou uma nova emenda ao projeto. Os deputados de oposição consideraram as mudanças menos prejudiciais aos servidores mas mesmo assim votaram contra a emenda. Esse plano de carreira do Judiciário foi construído durante muito tempo de diálogo de conversa de debate entre os servidores o sindicato e a administração do tribunal. O parlamento tem a sua forma de funcionamento e as emendas de plenário elas são muito pouco debatidas com as partes interessadas. Então eu não me sinto em condições de aprovar uma emenda que não passou por esse processo de discussão em um projeto de lei que foi debatido ao longo de muito tempo e que é uma construção coletiva de várias partes que não se envolveram na construção desse emendo. Uma das alterações propostas pela emenda é a que estabelece que a concessão de reajustes e auxílios precisa estar de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias apreciada anualmente pelo legislativo. Além disso a instituição de qualquer parcela inclusive de caráter indenizatório só pode ser concretizada por meio de lei específica. A emenda propõe que os reajustes possam ser concedidos por ato discricionário do presidente do poder mas que isso deve estar de acordo com os limites estabelecidos pela lei de diretrizes orçamentárias que é realista. Isso não é pouca coisa porque até 2019 essa mesma lei de diretrizes orçamentárias foi judicializada pelo Ministério Público que não concordou com o orçamento realista também pelo Poder Judiciário em 2020 e 2021 nós temos um acordo entre os poderes para manter uma LDO realista mas repassando aos poderes apenas do ponto de vista de acréscimo aquilo que foi acrescido com relação ao aumento da inflação mas é claro que nós não temos nenhuma garantia que no próximo ano por exemplo não pudesse ocorrer uma judicialização para que enfim o Judiciário recebesse mais valores do que estipula dentro daquilo que está nessa lei de diretrizes orçamentárias realistas então esse é o primeiro ato formal que vincula a uma lei a questão relacionada aos repasses ao Poder Judiciário dentro daquilo que é um orçamento realista a emenda foi aprovada com 36 votos favoráveis e 16 contrários já o projeto de lei sobre o plano de carreira foi aprovado por unanimidade durante a sessão os parlamentares foram favoráveis ainda a 12 proposições do executivo sete delas com o objetivo de transferir para municípios a administração de segmentos de rodovias que estão hoje sob gestão do DAER uma outra para alterar o programa de incentivo ao acesso asfáltico o deputado Sérgio Turra explicou que a partir de agora as empresas contribuintes do ICMS no estado vão poder indicar obras para fazer repasses em qualquer localidade do território gaúcho e não apenas onde estão instaladas também foi aprovado o projeto do executivo para prorrogar contratos emergenciais no DETRAN um outro que institui o plano estadual do esporte e lazer e ainda o que promove mudanças nas regras de cedência de áreas em instituições estaduais de cultura os deputados também aceitaram o veto total do governador ao projeto do deputado Isurcó que autorizava a inserção da atividade de biomedicina no quadro de servidores do Rio Grande do Sul um pouco antes das seis horas da tarde os deputados retiraram o quórum outras 31 matérias faziam parte da ordem do dia mas ficaram para a sessão da próxima semana a Assembleia Legislativa lançou na tarde desta terça-feira o seu novo portal na internet com um layout mais moderno e interativo o site traz uma série de novidades para um público cada vez mais conectado e participativo o projeto de modernização da página principal do Legislativo começou em 2020 na gestão do então presidente deputado Hernani Polo o evento aconteceu na sala da presidência o Legislativo entrega ao cidadão um novo site com um ambiente virtual completamente repaginado com um conteúdo mais interativo e responsivo e com recursos de acessibilidade e acesso fácil às informações na página inicial do site as novas ferramentas como a consulta popular e o portal transparência com o conteúdo organizado por parlamentar estão adequadas a nova lei geral de proteção de dados o novo site da Assembleia estará disponível para navegação a partir da meia-noite desta terça-feira é um dia importante para a Assembleia não só por isso mas também porque hoje inicia a vigência do novo regimento interno da casa inclusive vou fazer um grande expediente em seguida sobre o tema e sincronizadamente o novo site da Assembleia Legislativa que já tem os novos elementos do regimento como é o caso da consulta pública um site mais inteiro moderativo moderno vai estar bem adaptado aos smartphones do nosso tempo coisa que o site antigo não tinha era um site que precisava de uma atualização urgente agora além de lançar o novo site já assinei a determinação o despacho para solicitar determinando a atualização dos outros portais da Assembleia como é o caso do portal transparência que também precisa ser atualizado foi um dia importante para a Assembleia Legislativa na cerimônia de lançamento do novo portal o presidente Gabriel Souza assinou o despacho para segurar a continuidade do projeto de modernização para execução dos seguintes portais portal da transparência compras e contratos memorial do legislativo escola do legislativo departamento de cultura fórum democrático espaço municipalista e procuradoria da mulher assinaram como testemunhas os deputados Hernani Polo do PP Valdeci Oliveira do Partido dos Trabalhadores Franciane Bayer do PSB e Ayrton Lima do PL superintendentes da Assembleia diretores técnicos e membros da administração estiveram presentes na cerimônia Começou hoje e segue até quinta-feira a 15ª marcha dos vereadores da 4ª colônia Vanessa Felipe A 15ª marcha dos vereadores da 4ª colônia começou na tarde desta terça-feira no plenarinho com a participação de vários deputados aqui da Assembleia e claro muitos vereadores da região O evento que vai até quinta-feira pretende debater as principais demandas e os bons exemplos da 4ª colônia formada por municípios pequenos com força na agricultura na gastronomia e no turismo bem no centro do estado A região tem potencial para crescer mas precisa de mais investimentos e políticas públicas A marcha tem pela primeira vez um deputado natural da 4ª colônia Eu estou muito feliz em estar recebendo aqui hoje podendo estar no parlamento recebendo a marcha dos vereadores da 4ª colônia fui vereador em Dona Francisca por 4 anos estive aqui como vereador na marcha dos vereadores da 4ª colônia e hoje poder estar aqui como parlamentar sendo o primeiro deputado estadual desta região a gente nunca teve uma representação política nessa casa poder estar recebendo 99 vereadores que vem aqui militar em prol de causas de desenvolvimento da nossa região para mim é uma satisfação muito grande nós temos demandas importantes estamos conseguindo avançar em muitas situações de infraestrutura de saúde mas nós ainda temos outras demandas que iremos tratar com os secretários que vão vir aqui para colher as demandas para conhecer as reivindicações e também dar possibilidades da gente avançar e atender as demandas desta região E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui acompanhe as notícias e a programação do parlamento no nosso canal no Youtube e no portal da TV Assembleia a gente se encontra na próxima edição até lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri